Eu nasci pobre, mas não nasci otário Eu é que não caio no conto do vigário Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada Chega com respeito na minha quebrada Vai afastando Vai indo pra direita dele lá que a gente vai cercando ele Acertou, beleza Vai, ele parou, ele parou, vai, pega ele Acertei, caiu Morreu Deitou, deitou, deitou Easy game, filhote Nossa, mano, olha o loot desse cara Mano, olha o loot desse cara Mano, que absurdo, velho Como assim, cara? O cara tem duas pipeis É, toma uma pipe aí, eu Não, pera, 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 fica aí, fica aí que eu vou ajudar o PA a sair daqui A gente tem muito loot pra levar pra base Muito loot A gente tá raidando a base de um carinha, hein, galera Que me raidou offline, tá ligado? Eu só tô derrubendo na mesma moeda A gente entrou no Gwing Dick, tá ligado? Só que a gente raidou online, a gente não raidou offline, tá ligado? Eu preciso da pipe, me dá aí, então Tá, tem uma no chão aqui, velho Peguei Aí te falando pra vocês vão ter que continuar batendo aí, porque acabou pra mim Tá, 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 tá Só quatro balas Já vai enchendo teu loot de coisa, eu, Pia? Ó, ó, madeira aí Vou encher aqui Vou deixar pipe dentro do baú aqui Olha, 13, 13, 13, vai dar, vai dar, bala o suficiente 5, aí, cala Acabou Atirei mais um GG, vamos ver o que tem no loot Ó, tem cara chegando, tem cara chegando, tem cara chegando Tem cara chegando Tá, pera Entra pra dentro, entra pra dentro Matou? Boa Nossa Mano, vou pegar essa base pra gente, bora Nossa, quanta pipe Ela tá num lugar bem melhor do que ela Ah, mano, vou pegar essa base pra gente Ah, relaxa, a gente quebra, mano Só que eu vou fazer um... Vai morar aqui então? Bora, bora Só cuida aí Aqui tem essa montanha pra loot, pra farmar, véi Que vai ser de boas, mano, essa é uma base secundária Beleza, vou guardar as loot aí dentro Só cuida aí, mano Fica lá fora, fica lá fora, vou guardar o loot aqui dentro Ô, tem uma biribinha, você não quer usar não? Não, mano, não, não É o seguinte, ó, deixa eu só recuperar a vida Vai, 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 vai Mano, fica um lá fora, ó, véi Mano, fica um lá fora, véi Fica nós dois, ó, aqui fora, véi Vou recuperar a vida aqui É, tu tem lança aí fora? Dá uma olhada aí, vai juntando lança Eu tenho, eu tenho, toma aqui, ó Não tem quebrar na lançada, tá? Nossa, vai craftando Ah, não, vai, vou quebrar essa porna de choro, véi Tá, coloquei 1200 madeira no baú Vou tirar rapidinho, mano Vou tirar também Já vai craftando no armário, tá? Vai Vai Não tem madeira, não Eu tenho, eu tenho Ué, mano, a parada não quer atirar, véi Que fita Ô, P.A., vou botar um... O loot desses caras, mano Quem tá aqui? Vocês estavam aqui dentro e tem tudo Uhum Eu Tem alguém aí? Tá Eu tô coisando carne aqui pra gente, mano Tá Só cuida aí pra não deixar ninguém entrar, tá, véi Nossa Uhum Eu sabia que eu tava tão bem no PVP P.A., é mito, rapaz Porra, mano Dreadite faz uma cota quando eu jogava esses rushes, véi Acabou agora, bah Tá tudo de medo Mano, eu tô botando pra atirar, a parada não vai, P.A. Tem 23 tiros aqui Olha lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Dá madeira aí, Jeremias, que eu vou fabricar Mano, pega aqui, ó Pega a munição aqui e vai atirando lá, véi Porque não tá dando pra mim não, véi Tô recarregando, demora um ano Vai, sai, Jeremias Vai lá pra fora, vai Vai, vai, vai Vai lá, Jeremias Vai, fi Dá munição Eu joguei no chão, mano Mano, eu tenho que carregar duas vezes a PAI pra carregar, mano Lag? É, não sei quanto o resto não 35, vamo lá É, dá Carai, fi Tanto de tiro que a gente deu os cara não apareceu aqui, né Apareceram Não, não Aqueles de PAI Aí vou falar aqueles de PAI Tipo, três clãs Três clãs Não, apareceu os cara de... Com os cara que tava de doze Aí Agora vamo construir, mano Vê esse cuidado pra fazer uma... Agora tem que quebrar essa daqui Calma aí, deixa eu colocar o armário Deixa eu colocar o armário aqui, ó Fazer uma porta aqui, cara Pega essa escala dele Tem o cara chegando aqui, ó Aqui na frente ali Pode continuar, pode continuar, pode continuar, construindo Eu tenho metal fragmento pra caramba Tem que fazer essa porta aqui Mano, a gente precisa do armário, mano Alguém Alguém vai pegar a matéria Aqui, já fiz, já fiz Tá Bota o armário em qualquer... Já fiz, já fiz, já fiz Ah tá, nossa, mano, sério Já coloquei Já tava, pô Tá gravando isso? Tô, tô gravando isso, cara Vê se tem martelo aí, velho Só na rapaziada Me deu até ainda antes Ah, nois, fiz sempre Nossa, tem 1.500... 1.500 pedras aqui, ó Preciso de madeira Tem mais 1.200 metal fragmento comigo Tá, mano, dá pedra aí Vê se tu acha martelo aí, ó Pé Ah, tinha... Tinha uma porta Tinha uma porta de metal em algum lugar Eu acho que era no meu corpo, cara Aqui, ó, martelo aqui, ó Vem cá, toma aqui, vem cá A pedra, martelo, tudo aí Tá no lute do cara, ó Como é que é? Não, aqui Porta dupla Porta dupla, peguei Tá, então vou quebrar ali Bota a porta dupla então, Pé Caralho, os cara tem um sub-drop, mano Tem, mano, sub-drop Tem, mano Caralho, 15 segundos pra fazer quase lá Tá, galera, é o seguinte, vamo pra base Acho que ganhou uma base aqui, galera Não tem não, hein Que da hora, velho Também, 660, 660 Ô Pé, qual a diferença, velho, entre ride-down offline e ride-down online? Fala pra mim Mano Mano, a experiência é totalmente diferente É o sabor, né, velho O sabor é mais gostoso, né, mano O sabor de ride-online Cadê o moleque que quitou? Ah, quitaram, mano No mínimo Passou de morrer Vem cá, dá um martelante ali fora Tá, mano, bota a lock aí Já colocou É uma senta Tá, agora a gente tem que quebrar isso aqui, ó Tem que quebrar isso aqui, ó Tem que terminar de quebrar isso aqui, ó Tem que terminar de quebrar isso aqui, ó Tem que terminar de quebrar isso aqui, ó Tá, mano, peraí Abre a porta aí, Pé Abre a porta aí, Pé 2, 3 e abre Lá direito Nossa, velho Tá, puma Deu um HS e outro HS, velho É um peladinho Coitado do cara, mano Pô, quem é mestre Zain? Sei lá, mano É deles É deles Vamos quebrar isso daqui, Pé Olha o Naked aqui, ó O pinho dele aqui, ó Vamos quebrar isso daqui, ó Mais um 7 aqui, ó Mano, vai pegando essas paradas Botando dentro da arma aí pra gente O que eu tô fazendo? O cara é muito loot, mano Aí quebrando isso aqui a gente coloca tudo dentro Impressa o martelo aí Impressa o martelo aí, ó VK Aí vai rapidão GG, mano A sorte que essa cara quebrasse tudo na bala de pipe, né, velho Caceta, Pé É porque não deu pra pegar o começo, mano Finalizei a live, eu nem vi que não tava gravando, tá ligando Se não, ele tinha pegado o comecinho aí, pô Ia ser da hora Melhor ainda, tá ligando Pronto, ó Só num coisinha aqui Porque a gente precisa quebrar aqui, ó Não, Julio, mas a gente vai ficar aqui dentro, aqui, ó Aí depois a gente quebra isso quando tiver material Nossa, mano, tinha muito loot Os caras tinham muito loot, velho Ah, eu não pede, entendeu? Ah, eu não pede, entendeu? Mano, o servidor tá meio lagado pra mim Impressa o martelinho, rápido Impressa o martelinho Impressa o martelinho Mano, tem uma, duas, três, quatro Quatro escopetas aqui Cuidado ali Cuidado ali Sai, sai Ai, cacetas Mano, é o seguinte Construir uma porta Nossa, velho Construir uma porta aí pra mim, velho Tá bom, mano Não usa mais não Que a gente tem que construir uma porta Pra guardar o loot aqui Se não a gente abrir Toma, não tá quieto Sim Porta normal ou porta dupla? Achei normal mesmo Opa aí, mano Cadê quem tá com o martelo aí, opa aí Nossa, olha o loot do VK aqui Que deslicinha esse loot, né? É, mano, meu loot já tava full, tá ligado? Eu raidei os caras já full já, tá ligado? Tudo começou por conta do moleque aí Que saiu, velho É o nome do carinha aí, galera Que a gente raideou Tudo começou por conta de um carinha Que tomou um HS na hora que saiu Morreu de porta aberta Aí a brincadeira começou, tá ligado? Nossa, velho O cara tinha muito loot de verdade Mano, por que que você usou metal, velho? O metal é pra fazer a porta Tu tem material pra fazer a porta, PA? Tem Tem um carro aqui ainda Então faz a porta aí Ah, então Jeremias A missão é tua Deixa eu ver se for nality and loot O que? A missão é tua De atividade de material Pô mano, esse cara tinha loot, velho Madeira Vai pegar madeira pra gente, por favor Ô Aproveitando já que tá anoitecendo Ocus O que é isso aqui? Deixa eu ver Deixa eu ver Ocus, qual que é a configuração aí pra ver de noite? Depois passa, mano Depois eu passo Passa agora porque vai anoitecendo Que a gente tá gravando, mano Até falar tudo e tal Bababá Alguém morreu de fora Que? Ah, o cara já foi nascido Que a gente matou Então mano A gente tem que colocar uma porta logo, velho Vocês tão Sério? Tem quantas de madeira aí? Tem madeira aí? Hum, tô fazendo já Tem de atirar de fora aqui na direita da base, sabe? Tem de atirar de fora, sim Tem de atirar de fora, sim Que sou eu, velho Consegue fazer a lock também, PA? Sim, sim Eu tô fazendo Tem de atirar de fora É, a gente Na moral Agora é só Quebrar essa porta aqui GG, velho Vai na cacetada assim, homem É só assim É nada Lance aí que eu não tenho mais material, né, velho Aqui é 6, velho Você faz matemática antes do raid? Tem que fazer, né, velho A matemática é linda Aquele Naked lá, ele joga bem, mano Mano, tá Tá O resto não joga não Tá bugado pra mim, cara Pronto, agora é só colocar o loot lá pra dentro E a gente Se a gente fizesse uma sentinela, mano Seria bem da hora, hein Quem tá chegando aqui? Eu Última munição, PA Dá madeira pro PA ali, mano Então joga aí que eu pego Boazinha free, mano 0800, mano Aí, galera O loot dos caras Então vamos lá Mostrar pra vocês aqui todo o loot Esse loot do corpo também conta, tá? Porque eu só vim aqui com um revolver pelado E 40 munição Deixa eu colocar mais loot aqui então Tô cheio de loot no corpo Tá, bota aí Free loot Bota aí quando tu botar A gente começa a contar de novo Tô com o cara nas fornas ali Ah, o mais... Tá, tá de boa Pode demonstrar já Pra rapaziada Então, deixa eu começar por fora aqui, mano Free loot Aqui, galera Loot Começa pela caixa de trás Aqui, ó Também, loot free E... Opa, Robeck Aqui não tem nada, eu acho Deixa eu só jogar isso aqui fora E... Loot OK Ah, que da hora, mano Loot aqui Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido aí mais um gameplay A gente só vai quebrar essa porta aqui, tá ligado? Vamos pegar essa base pra gente Valeu o PA pela moral Valeu o Jeremias Moleque muito louco Tamo junto Mata mais do que a peste negra, velho O canal do PA tá na descrição E o Jeremias não tem canal Porque ele gosta de um bacalhau É nóis Forte abraço Fui Tchau 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 Tchau